Isso aí, galerinha! Vol. 6, p. 11, Física B, questão 1706. A figura abaixo mostra um tubo em U que tem o ramo esquerdo fechado e o ramo direito aberto. No ramo esquerdo, um gás comprimido exerce pressão de 1,02 vezes 10⁵ N·m² sobre a água contida no tubo. O valor da pressão atmosférica no local em que se encontra o tubo em N·m² é igual a... Então, tu vê, aqui fora tem que estar ligado para o atmosférico. Então, quer dizer que aqui tem a pressão atmosférica. Ele me disse que pressão que aquele gás está. Aquele gás está com uma pressão de 1,02 vezes 10⁵ N·m² no Pascal. Vou homenagear o grande gênero Pascal. Pô, peraí. Eu sei que dentro de um mesmo fluido, numa mesma altura, em equilíbrio hidrostático, a pressão é A? É isso aí. Então, vamos chamar de X em Y. P em X é igual a P em Y. E a P do Y é a pressão atmosférica. Porque se a pressão ali naquela superfície da água fosse maior que a atmosférica, o líquido ia subir. Se a atmosférica fosse maior e ia descer, se está em equilíbrio também, é porque a pressão atmosférica é a pressão daquela superfície. Certo? Quem é a pressão em X? A pressão em X é a pressão dessa coluna de água mais a do gás. Porque está fechado. Então, a pressão em X é o µg hoje daquela coluna mais o P0, que é em cima da coluna, que é a pressão do gás. Essa é a pressão em Y, que é a pressão atmosférica. Na verdade, ficou bem igual a P0, mas µg hoje, só por azar, eu escrevi no sentido oposto do teorema de Stéphi. Nós poderíamos ter aplicado o direto do teorema de Stéphi, mas é bacana a gente raciocinar em cada questão. Quem é o µ? É o µ da água, né? Mil quilogramas por metro cúbico, certo? Gravidade. Acredito que ele tenha pedido para usar 10. Se ele não falou nada, deveria estar no formulário. Altura. Olha o perigo. É essa altura aqui que me interessa, né? A altura acima do ponto escolhido como ponto de referência. Como tudo até o chão é 0,4 e aqui é 0,1, sobra 0,3. Obrigado. Mais P0, que é 1,02 vezes 10,5. Essa aqui é a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica é igual. Isso aqui, 10³, 10³, né? 0,3 vezes 10⁴. Ou, se eu quiser, é 0,03 vezes 10⁵, né? Se é 0,3 vezes 10⁴, né? Diminua um número, aumenta o outro. Mais 1,02 vezes 10⁵. 10⁵ e 10⁵, eu posso somar os números da frente, né? Finalmente, a pressão atmosférica naquele local onde esse manômetro estava. 1,05 vezes 10⁵. Newtons por metro quadrado. Por que manômetro, professor? Não barômetro? Eu diria que é um manômetro porque esse aparelho mede a diferença de pressão daqui para cá, né? Concorda-se? Quanto maior a altura, maior a diferença de pressão, né? Então, o manômetro é um equipamento que compara duas pressões. Barômetro seria equipamento que mede uma pressão, né? Como aquele barômetro de Torricelli. De certa forma, o barômetro também compara a pressão de uma coluna de mercúrio. Todo barômetro, na verdade, de certa forma, compara duas pressões. Legal, muito bem. Letra, letra, letra E. Muito obrigado. Vamos parar mais uma. Oi, Pedrão. Agora, vamos lá.